Dei um tiro certo, meu irmão, deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então vem Não sou de fazer muita questão, mas não vou ficar na sua mão Tem que ser assim, não pode vacilar, mora aí Pra te dominar, vira tua cabeça Eu fui ou parada até te ver, te convocando Tá escandalizada, na volta por cima Não vou parar até te ver, pirando Vem na vontade como o Gatinho gosta em mim Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não me importa quem errou O que passou, passou Então vem Então vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Na maldade, com vontade, chega e encosta E hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Vamos, Giovanni Estátuos e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Nela se jogou da janela no quinto andar Nada fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo Tive um pesatelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz O que é que o céu é azul Me explica a grande orgulha do mundo São meus filhos que tomam vontade de mim Eu moro com minha mãe Eu moro com minha mãe Mas meu pai vem me visitar Já morei em tanta casa aqui Nem me lembro mais Moro com meus pais É preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a botar d'água Sou um grão de areia Você diz que os seus pais não entendem Mas você não tem os seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você faz quando você vencer? Até amanhã Eu vou precisar Beijão 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 Você vive inventando maneira De dizer sempre não Pra dizer que me quer Tá fazendo uma grande besteira Desistir sem saber Se inventar sem viver Isso já tá virando novela Eu preciso assistir pra saber o que não Vem pra mim Então eu vou lhe mostrar Vem pra mim Então eu vou lhe mostrar É assim que se faz É assim que se ama Se te quero Eu te quero bem É assim que se faz É assim que se ama Se te quero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Você vive inventando maneira De dizer sempre não Pra dizer que me quer Isso já tá virando novela Não precisa assistir pra saber o final Vem pra mim Então eu vou lhe mostrar Então eu vou lhe mostrar É assim que se faz É assim que se faz É assim que se ama Assim te quero Tanto Eu te quero bem É assim que se faz É assim que se ama Assim te quero Tanto Tanto Oh, 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 oh Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Oh, 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 oh Faz o vento que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Neste caderno sei que ainda estão Os versos seus tão meus Que peço um dos versos meus Tão seus que esperem que eu Aceite em paz Antigo do que sou Antigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde sou Distante Em paz Antigo do que sou Antigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde sou Prefiro continuar Distante Oh, 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 oh Tem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também Que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero Respostas Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Neste caderno sei que ainda estão Os versos seus Tão meus que peço Dois versos meus Tão meus que esperem Que nos aceitem mais Antigo do que sou Antigo do que vai Adiante, sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Legal, legal Estamos fazendo uma live Você que entrou na live Compartilha com seus amigos Fala com a galera pra chegar Quando eu estiver triste Sentir mente Me abraça E quando eu estiver fogo Subidamente Se afasta Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Aham E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça Intervalos com dois L's No Instagram E quando eu estiver louco Subitamente se afasta E quando eu estiver morto Subitamente se afasta E quando eu estiver morto Suplico que não me bate Suplico que não me mate Não Dentro de ti Dentro de ti Ei meu amor Mesmo que o mundo Acabe em si Dentro de tudo Mesmo que o mundo Acabe em ti Dentro de tudo Acabe em ti Dentro de tudo E quando eu estiver morro E quando eu estiver morro Subitamente se afasta E quando eu estiver morro E quando eu estiver morro Mesmo que o mundo Mesmo que o mundo Mesmo que o mundo Acabe em si Dentro de tudo Que cabe em ti Mesmo que o mundo Acabe em si Dentro de tudo Que cabe em dinheiro Galera de Cachoeiro Estou aqui na bossa e churrascaria No BNH de Cima Em frente ao supermercado Marão Em frente a Itamil BNH de Cima Valeu galera, obrigado aí pela audiência Continua com a gente, compartilha com seus amigos aí Já vamos Quanto querer Cabe em meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata, fere Ei Black, Black Lucy Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando o bem quer Apaga E se não mata Afaga a pele Crescer do mar De novo, de novo, de novo Sai Quando o bem quer Agora sim Traz uma vaga E se afaga a pele Crescer do mar Pra iluminar Pra iluminar as terras Patrícia Crescer do amor Atrai Não sei com o que você se for Quantas saudades Eu senti E de tristeza vou viver E a filha Deus não pude dar Você me marcou na minha vida Eu morreu Eu morreu na tua história Chego a ter medo Do futuro E a solidão Que em minha porta Batiu Não sei o que você ter acrescent Gostei Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Aí está o seu retrato, não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Da qualquer que não exista um pensamento em você E eu, para, 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 gostava tanto de você Para, 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 gostava tanto de você Gostava tanto de você Peguinha, Ana Carolina, Aninha Você é mais do que sei É mais que vencei É mais que esperava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Sou feliz Agora não, não vá Embora não Não vá embora Chega pra cá, tô no BNH de cima Frente aí, Camil Você é mais do que sei Não vá embora Oh, oh, oh Eu prefiro ser Essa metamorfose Essa metamorfose Ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose Ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre dor Do que ter aquela velha opinião Formada sobre dor Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu me odeio Amanhã, não, senhor Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã eu me tenho amor Me tenho amor Me tenho horror Eu faço amor Eu sou um ator É chato chegar A um objetivo No instante Eu prefiro ser Essa metamorfose Ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre dor Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã me tenho amor Me tenho amor Me tenho amor Eu faço amor Eu sou um ator Se hoje eu sou estrela Legal, muito obrigado aí pela audiência Eliane, Eliane Batista, obrigado Obrigado, Adriele, Rafael, Oliveira, Oliveira JP, obrigado, meu amigo. Obrigado, Neguinha, Aninha, Patrícia, professora de canto, obrigado, gente. Eles são maravilhosos. Vamos de roupa nova, hein? Roupa nova! Foi numa festa gelo com barra livre E na vitória um esquiagou A meia luz, o som de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Sentindo a pele a sua energia Quando o bebê leva a sua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais que a canção Quase no fim da festa Desde então você se rendeu Fim da fantasia O mundo era você e eu Valeu, meu irmão! Eu perguntava, tu e o Manoes Já dançava, tu e o Manoes Lembrava de ser O sonho, mas não faz mal Faz arranhada nesse dom, hein? Foi numa festa gelo com barra livre E na vitória um esquiagou A meia noite, eu me lembrava de ser A meia luz, o som de Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Sentindo a pele a sua energia Quando o bebê leva a sua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais que a canção Na minha fantasia Desde então você se rendeu Fazendo o fim da festa Da minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava, tu e o Manoes Já abraçava, tu e o Manoes Lembrava de ser O sonho, mas não faz mal Eu perguntava, tu e o Manoes E já abraçava, tu e o Manoes Lembrava de ser O sonho, mas não faz mal Lembrava de ser O sonho, mas não faz mal Solta os sacos aqui, hein, Fael Lembrava de ser O sonho, mas não faz mal Essa aqui vai pra minha sobrinha Tá na live curtindo a gente Vem pra cá Pizzaria Bose VNH de cima Gente que vem passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Compartilha aí Perder você no ar Na certeza de um amor E me achar o nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em seu momento Compartilha! Oh, Ana Júlia 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 Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormentar Me atormentar Previsão Do nosso destino Eu passando o dia de esperar Sem você me notar Quando tudo tiver fim Você vai estar como nada Alguém sem carinho Será sempre um espírito Dentro do teu coração Espalhou o dedo Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia 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 Jarbas, meu amigo Estância e Capixaba Um abraço pra vocês aí É nóis Compartilha com a galera Compartilha com a galera Obrigado pela audiência Sei que você Já não quer o meu amor Sei que você Já não gosta mais de mim Eu sei que eu não sou Quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar Seu amor Todo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Minha sobrinha Júlia Oh, Ana Júlia 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 A cidade Na nossa região Claro, na versão do intervalos Quando isso você pode Filmar, fotografar Lembra de marcar a gente E compartilhar com essa galera Chama a galera pra vir pra cá Penso em você Penso em você Meus olhos choram querendo te ver Eu tento te esquecer Mas não dá pra mudar Fico sonhando Fico sonhando Fico sonhando Com a hora que você A me chegar Eu toco uma canção Só pro tempo passar Volta Que a gente tem tão pouco tempo Queria que nesse momento Você comigo pudesse estar Volta E diz pra mim Que você tem saudade Me beija, me ama E me fale Que vai sempre como estar Ah, volta Azul doce Azul doce Ah, volta Oh, oh, oh Obrigado, Ederson Penso em você Meus olhos choram querendo te ver Chora, meus olhos choram Eita Meus olhos choram querendo te ver Eu tento te esquecer Mas não dá pra mudar Fico sonhando Com a hora que você A me chegar Eu toco uma canção Só pro tempo passar Oh, oh, oh Volta A gente tem tão pouco tempo Queria que nesse momento Você comigo pudesse estar Volta E diz pra mim Que você tem saudade Me beija, me ama E me fale Que vai sempre comigo estar Volta Volta Salve, salve Azul doce Nuno Santos Vamos lá É hoje ou não é hoje É hoje ou não é hoje? É hoje? É hoje? Será? Ah, 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 ah Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor intenção De acontecer Patrícia Darós, obrigado minha querida pela audiência Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza mesmo tão fugaz Uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria Que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã Não for nada disso Caberá Só me esquecer Ô Lara O que eu ganho O que eu perco Ninguém precisa saber Como é que tá o som? Tá muito alto? Tá legal Tá ótimo Vem pra cá cachoeirense Estaria churrascaria Boze Em frente a Itamil Vem cá de cima Vem Vou ficar até 11 horas aqui Até meia noite Quer dizer até meia noite Bora pra cá Não tem desculpa não Ei Joyce Ei Joyce Bem vinda minha querida Bem vinda Vai chegando Vai chegando Eu gosto tanto de você Gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa-se ficar Subentendido Obrigado minha linda Obrigado minha linda Não tem mais Não tem menor Tem menor obrigação De acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Você já sabe Me conhece Muito bem Muito bem Eu sou capaz de ir e vou Muito mais além Que você imagina Eu não desisto assim Tão fácil Meu amor As coisas que eu quero fazer E ainda não fiz Na vida tudo tem seu preço E seu valor E eu só quero Dessa vida Ser feliz Eu não abro mão Nem por você Nem por ninguém Que eu me desfaço Dos meus planos Quero saber Bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço Dos meus planos Quero saber Bem mais Dos meus Vinte e poucos anos Vinte e poucos anos Pois que bobagem, já é tempo de crescer Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais dos meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais dos meus vinte e poucos anos Mery Oliveira, obrigado Tiago LK Ó o Tiago, meu vizinho, meu amor Tiago Lima Carvalho, ó meu Deus Vou mudar seu telefone aqui pra geral aí na live, hein Obrigado por estar aqui Obrigado pela audiência Vem pra cá, voz e churrascaria no BNH de cima Em frente a Itamil Só os cachoeirenses, é claro Pelo amor de Deus, a galera aí de fora Fica quieto Imagina, tamo junto, Tiago Aí, Tiago, aí Tiago não tá solteiro não, sossega, meninas Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Um abraço pra Célia, pro Luiz Olhar teus olhos, olhar teus olhos de promessas fáceis A palavra tua, qualquer fase exagerada Qualquer fase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que demais, hein Eu faço tudo errado sempre, sempre E aí, coisa boa Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje, só tua presença Vai me fazer feliz Vai me fazer feliz Só hoje Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre, sempre Compartilha com a galera Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje, só tua presença Me deixa feliz E só hoje Hoje, preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje, só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Então estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim De um chariqueno Costa de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeçando se acaso tiver Alguém que você gostaria E aqui Estivesse sempre com você Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De saber Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal E acho que é tão normal Não estou disposto Não estou disposto A gente Jogue suas mãos Para o céu E agradeça Se acaso tiver Alguém que você gostaria Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua Na chuva Na fazenda Ou numa casinha De saber De saber De saber De saber De saber Não estou disposto Ou num É muito tempo Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Eliane, Eliane, bem-vinda Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão Pelo sol de êncer, meu amigo, meu primo lindo Coisa boa, gente, ter vocês aqui Esse negócio tá dando uma pessoa só assistindo pra todo mundo que assiste Mas tem uma galera aí pra cima aí assistindo Agradeço todo mundo por isso Fala pra mim Claro Não, sertanejo é ruim, mas o que você quer de sertanejo? Vou cantar um negocinho de sertanejo aqui Eu vou cantar Luan Santana Beleza? Aqui, fala pra Lara que se quiser preparar tá mais ou menos chegando a hora Só, ela já tá ligada o que que é Me traz mais água pra mim Por favor Te agradeço Um rapaz pediu sertanejo, vamos gravar um sertanejo aqui Mas é pouquinho outra coisa, tá? Não se empolga não Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva Oh, 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 oh Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E ai, o que é que a gente vai fazer? Diz ai, se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por ai Você querendo o meu Tantos olhares Diz que tá me lembrando bastante Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E ai, 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 al redim E ai, o que é que a gente vai fazer? E ai, o que é que a gente vai fazer? Diz ai, se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Eu não duvido, não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Eu não duvido, não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E sorte a nossa Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas brigas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso de meu medo Eu te pego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Quero ver Só quero Diz que é verdade Diz que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Muito bom, hein? Muito bom, hein? Tá muito gostoso Vou repetir essa toda de novo Pode ser? Quando eu digo que deixei de te amar Vocês? Aê! Quando eu digo que não quero mais você Aê! Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou às tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder, meu Deus do céu Eu me afasto e me defendo Digo assim Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Para separar as nossas brigas